E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Ed Carlos aqui, canal Gamescast. Estamos aqui com a continuação do nosso GTA San Andreas, galera. E dessa vez, eu vim lá da última missão aqui, né? Só da Kato Switch. E gravei aqui, tá bom? Só pra quê? Pra que a gente faça a missão da BMX. Essa é a missão de hoje que a gente vai fazer aqui do nosso detonado 100%, tá bom? Vou mostrar pra vocês aqui... Agora já não é mais minha intenção só fazer vocês fazerem o detonado. Eu também vou fazer o 100%, né? Porque eu preciso. Eu trouxe aqui 100%, estamos com 77.01. Vou mostrar alguma coisa aqui nesse vídeo aqui que talvez vocês nunca ouviram, né? Nunca viram por aí. Eu, pelo menos, não vejo o pessoal falando. Uma coisa bem antiga que eu já sabia. Depois que eu voltei a jogar, eu testei aqui e funciona ainda. É, às vezes até o final vocês não vão perder, beleza? Mas, antes de mais nada, desce aquele like, se inscreve no canal e ativa o sininho aí pra não perder nenhum vídeo. Beleza? Por que que eu só venho aqui? Porque, galera, a gente vai a pé. Vamos correndo com o nosso vigor infinito aqui, tá bom? Eu vou mostrar pra vocês algumas situações aqui dessa BMX, né? Da missão da BMX. Tá bom? Eu acredito que vai ser até um pouco um vídeo um pouco rápido. Deixa eu ver. Aqui a gente tem que pular um pouco de longe. Ei! É, o ruim que a gente tá fazendo agora no final, né? É, essa missão. Agora no final, quando o Los Santos tá o caos aqui, é porque tá tudo explodindo, tá bom? Então, não tem muito o que fazer. Ó, essa missão aqui, tem algumas aureolas aqui que vão aparecer. Aqui a BMX aqui, ó. Desafio escondido. O primeiro dos três, né? Nós temos a BMX aqui. Nós temos a do Monte Childhood, né? Childhood, aqui que fala. Childhood, Monte Childhood. E nós temos a NRG 500, que fica bem aqui, ó. Tá bom? Eu vou trazer aí dicas aí de geral, né? De como passar ela. Primeiro vamos aqui a missão de hoje, a BMX. Tá bom? Então, galerinha. Falando um pouquinho aqui da missão. Vamos lá. Tem algumas aureolas aqui. Alguns anéis que vão aparecer, né? Que são um pouquinho difíceis, tá? Eles dão mais dificuldade pra missão. Que são um que fica aqui, ó. Entre essas duas rampas, tá? Um que fica aqui, em cima dessa outra rampa. Aqui, ó. Bem aqui, tá? Outros que fica aqui, ó. Um aqui em cima. E um aqui em cima desse outro lugar aqui, tá? Então, os mais difíceis são esses daí. Os dois daqui de cima. Aquele da última rampa ali. E o do meio ali, que fica aqui no meio. Também tem uma, galera, que fica bem aqui, ó. Deixa eu mostrar bem aqui, ó. Tá vendo esse ponto vermelho onde está o centro da mira? Em cima dele, bem aqui assim, ó. Fica duas. A de cima é mais complexa. Por quê? Porque é alto, tá? Então, se vocês verem aqui em estatísticas. Nós temos... Cadê? Deixa eu ver aqui como que a gente consegue ver. Jogador. Jogador. Perícia com ciclismo. No meu caso, eu tenho um pouquinho mais de 50%, digamos assim. Eu tenho 60%, 70%, uma coisa assim. Tá bom? Então, ainda não está no talo. Se vocês estiverem no máximo aí, vocês não vão ter um pingo de dificuldade. Não vai ter a menor dificuldade. Mas eu vou ensinar uma técnica aqui pra vocês passarem mais facilmente essa missão, tá bom? E também vou trazer alternativas, tá bom? Opção aqui, por exemplo, dessa daqui. Dessa aqui seria fazer o quê? Colocar um carro aqui, ó. Colocar um carro aqui na vertical aqui, ó. Bem aqui. Pra quê? Pra você subir no carro e pular pra alcançar a orelha. Sem precisar usar a rampa de skate ali pra subir. Tá bom? Então, o mesmo vale pra que fica aqui, ó. Aqui em cima, tá? Mas eu vou ensinar pra vocês, mesmo assim, uma técnica aqui pra vocês não precisarem disso. Só que se vocês precisarem, tem essas vertentes. Beleza? Dito tudo isso, bora direto pra dica. Fechou? Então, essa é a missão de hoje. A missão... O desafio da BMX. Fechou? Recolha todos os pontos de checagem antes que o tempo acabe. A cada aureola, pessoal, a gente ganha 10 segundos. Olha, ó. Vamos... O basicão de sempre, tá? Vamos pegar aqui todas mais fácil, tá? Ó. A primeira mais difícil, a gente vai fazer assim, ó. Vamos vir aqui no cantinho, ó. Errou. Deixa quieto, tá bom? Não tem problema. Ó. A gente pode fazer de novo, mesmo... Mesmo teste. Tá bom, ó. Ó. E aí, ó. Aqui, galera, é o seguinte. Ó. Vamos pegando as mais fáceis, tá? Vai, filho. Aí. Vocês vão segurar o botão... No meu caso, eu tô jogando com o CTRL, né? Tô jogando com o CTRL aqui, ó. Opa. Vamos pegar aquela mais difícil agora, tá? Vamos aqui no canto aqui, ó. E vamos correr... E vamos... Viu? Vira aí. Agora é o seguinte. A gente vai pegar essa mais difícil aqui. A mesma técnica que eu vou usar ali na mais difícil... Aliás, tem da rampa ainda. Calma aí. Sobe, sobe. Tem da rampa... As rampas lá em cima ainda. Vamos pegar da rampa lá em cima. Ó. É o seguinte. Vai pra trás. De novo. Legal. Agora a gente vai pegar aquela ali, ó. Vamos deixar as duas últimas aqui pro final. Pronto. Eu vou mostrar a técnica. É o seguinte. Vocês vão ficar aqui onde tá a sombra dela. E vamos apertar o botão de pula. Tá vendo que não alcança? Só que vocês vão apertar dois por um. Bem rapidinho, ó. Vira? Ele vai dar um salto bem grande. O mesmo vale pra esse último, galera. Vocês vão ficar aqui, ó. Embaixo. Tá? E vocês vão saltar bem rápido, ó. Você vê, ó. Vamos virar. Tá? É difícil, tá? É tipo um bug que a gente vai usar aqui, ó. Tá vendo? Só que se vocês deixarem um carro parado aqui, aí fica mais fácil ainda, tá? Viram? Eu acho que isso é muito mais fácil do que você ir aqui na rampa aqui, ó. Se liga. Ó. Vim aqui na rampa. Eu acho que... Na verdade, se eu apertar certo, ele faz rapidinho a missão, tá? Não se mata desse jeito igual eu fiz aqui, não. Tá? Pode falar que se matei e tal. Mas, como essa rampa aqui, ela é bem extensa, e essa técnica também, ela ajuda, galera, quem tem pouca perícia com ciclismo, tá bom? Então, essa é a vantagem, entendeu? Vocês não precisam ter essa quantidade de perícia que eu tive pra fazer essa técnica aqui. E ela serve pra qualquer coisa, olha só. Ó. Viu a altura que pula? Ó. Olha aí. Viram? Da altura da rampa. Ó. Ó. Viram a altura disso? Comenta aí. Diz aí se vocês sabiam dessa técnica. Eu acho que é difícil vocês verem por aí, tá bom? Quem usa muito isso aí, galera, é o pessoal de... Speedrun. Tá? O pessoal usa bastante. Eu vejo bastante esse tipo de coisa. Então, hoje em dia eu vi, né? Mas eu já vi isso aqui bem lá atrás, entendeu? Como o jogo é antigo. Então, tem... Ninguém sabe tudo, mas tem muita coisa que eu não vejo ninguém trazendo também, entendeu? Eu vou ver, galera, se eu trago o carro aqui pra deixar. Ou melhor, não. Eu acho que não, né? Deixa eu ver. Tô montando 10 minutos. Aqui, galera, se a gente coloca o carro aqui na vertical aqui, a gente faz isso aqui, ó. A gente para aqui. Tá? A gente vai, pula em cima do carro, para e... E dá um solto, ó. Aí, ó. Que aí a gente alcança o último anel mais facilmente. Beleza? Então, deixa eu ir lá pra Grove de novo. É... Mas espero que vocês tenham gostado da dica, tá, galera? É um... Aliás, vamos olhar a porcentagem, né? A gente tava com 77.01. Ganhamos 0.53. Belezinha? Mais um pouco a gente tá indo pro... Pro 100%, tá bom? Show de bola. É... Se vocês quiserem também... Se tiver com muita dificuldade, quiserem deixar pro final do... Mais ainda pro final do game, galera. Pode deixar também, tá? Porque lá no Monte Tiled, né? Lá também é bicicleta, tá? A gente vai descer de bicicleta lá. E... E aí... O ideal é fazer essa missão aqui. Quanto mais perícia de bicicleta vocês tiverem, melhor. Só que com essa técnica que eu mostrei pra vocês... É... Talvez vocês não precisem nem... De tanta perícia, assim, tá? Tá? Preciso dos 20% inicial pra bicicleta aparecer. Pra entrar na missão. Tá? E aí... É isso. Fechou? Então... Tá aí a dica. Realmente espero que vocês tenham gostado. Beleza? Então... Desce aquele like, se inscreve no canal e ativa o sininho aí pra não perder nenhum vídeo. Belezinha? Tamo junto. Agradeço de verdade quem acompanhou o vídeo por aqui. E até o próximo vídeo. Valeu. Fui. Fui.